A Prefeitura de Garopaba, no estado de Santa Catarina, anuncia a abertura de um novo concurso público. As inscrições deverão ser realizadas via site da Unioeste, entre os dias 22 de dezembro de 2022 a 12 de fevereiro de 2023, com a taxa sendo de R$ 80,00 a R$ 200,00. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.